Hoje vamos continuar fazendo doce com marshmallow e chocolate. Hoje a gente vai fazer uma versão do s'more que a gente fez na terça-feira. Só que é mais fácil de fazer e você não precisa de uma fogueira. A gente vai fazer um banana boat, que é como se fosse um s'more, mas dentro de uma banana. E já que tem uma banana, você pode chamar de saudável, né? Hoje a gente vai fazer ele na churrasqueira, enquanto a gente faz nosso churrasco aqui na chácara. Mas se você não tem um churrasco planejado no seu futuro, você também pode fazer ele no forno em casa. Vem comigo pra vocês verem o quanto é fácil fazer. Ah, e se você gosta de receitas fáceis e maravilhosas como essa, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. E dá um like no vídeo, porque marshmallow, né? Ah, e se você gosta de receitas. Ah, e se você gosta de receitas. It's summertime in our little town, there's sunny faces all around me. It's summertime, oh-oh-oh. It's summertime in our little town, there's sunny faces all around me. It's summertime, oh-oh-oh. The girls are looking pretty in their summer frocks. Well, skimpy shorts and baguini tops, my life, doesn't really help us concentrate. Ah, hey, hey. On the train heading into town, it's hotter than hot, if that is possible. I should have really got the 43, oh-oh. And it takes so long, yeah, you know it. But when it comes back around, it's worth it all along. It's summertime in our little town, there's sunny faces all around me. Alguns truques são, quando você cortar a banana, não corta até a casca embaixo. Assim você vai fazer ela virar um barquinho. E quando você for fazer o teu barquinho de papel alumínio, faz de um jeito que ela vai ficar de pé. E pra cobrir, deixa alguns centímetros entre o papel alumínio e o marshmallow. Assim ele não vai grudar no teu papel alumínio e você vai poder comer todo o seu marshmallow. E lembre que o teu barquinho tem que ficar de pé. Se ele cair, vai começar a vazar chocolate e marshmallow. E quem quer desperdiçar isso, né? Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. And you'll find me here swimming there. And you wonder if it's really what you're up for. Oh, oh, oh. You should come on in. Cause it's just right, it's just right, yeah, it's just right. Hey, yeah, it's summertime in our little town. There's sunny faces all around me. Summertime, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Na churrasqueira você pode fazer de dois jeitos. Você pode colocar na grelha enquanto você tá fazendo as outras coisas. Ou se você quiser fazer quando já tiver acabado, você pode colocar direto na brasa. A casca em volta escurece mesmo. Mas é assim mesmo e isso só significa que a tua banana tá maravilhosa. E é isso, com o fogo da churrasqueira, a banana assa, junta com marshmallow e chocolate e fica uma delícia. E você não fez nada a não ser enfiar um monte de coisa dentro de uma banana. Se tem mais alguma receita com marshmallow ou a receita de marshmallow que vocês querem aprender, comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários? Deixa aqui nos comentários que eu vou pôr na lista e a gente ainda vai fazer. Então se gostou dá um like, assina o canal e volta sempre. Tchau. As vacinas também não tão saindo nesse... Que cê foi fazer no Mato Maria Chiquinha? Jute, jute. Vai, descendo jute, jute. Pode fazer dinheiro no sinal já.